Música E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, sim! Bora almoçar ou não? Sim! Quem foi que fez a comida? Minha mãe é a tarde! Hã? Minha mãe é a tarde! Ah, mamãe é a tarde! O que foi que a tarde fez? Deixa eu conversar com ela aqui. O que foi que você fez? Minha mãe só fiz uma farofa e... E... As leimas e saladas. Ah, legal! Farofa e salada. Conceição, qual é o cardápio de hoje aí? Arroz, com milho verde, cenoura dentro também. Feijão, macarrão, sem esperadinho, é só o luxo. A farofa da tarde, a salada e o frango assado. Pronto. Meninos, o que vocês querem comer mesmo de verdade? O que vocês mais gostam? O que está mais gostoso nesse almoço? O que é, bebezinha? A carne. E a carne. A carne. Não é frango. Um frango. Gente, agora me diz uma coisa bem aqui. Esse frango não é a Bianca não, né? Não! Cadê a Bianca? Está comendo. A Bianca está comendo? Não é. Está certo, então. Gente, olha, estamos muito felizes, né? Obrigado, Conceição, por ter nos convidado, né? Na verdade, a gente se convida, né, velho? Não é nada. Mas é um prazer imenso. O vídeo de almoço na casa das famílias é uma maravilha. Prazer. Então, tá bom. Quem é que vai servir o menino? É você, Conceição? Pronto. Então, pode tirar a comida deles, tá bom? Olha as panelinhas. Essas panelinhas estão de onde, gente? É do jogo que eu ganhei. Ah, esse aqui foi o jogo de panela que tu ganhou, gente. Eu não estava nem lembrando mais, meu povo. Que bonitinho. Que coisa mais linda. E olha o vestido da Conceição. Top de linha. Eu ganhei também. Foi? Legal. Os meninos aqui também com mais na cumbuca, é? É, pra não quebrar. Ah, é. É, menina é... Eu como, é o tudinho. Tu come tudinho? Isso a gente já sabe. Bora ver agora. Galera, um almoço maravilhoso. A gente já me beijou. Deixa eu mostrar aqui mais de perto pro pessoal que tá acompanhando. Arroz com milho verde e com cenoura. Né, Conceição? Isso aí foi tu que fez? Foi. Que maravilha. Isso aqui é o quê? Licença. Feijão. Feijão que não pode faltar de nenhuma maneira. Ela disse que esse macarrão aqui tá mais temperado do que... Essa farofa foi a Tati ou foi tu? A Tati. Tati, o que foi que tu usou aqui dentro? A salada. Deixa eu ver a salada, deixa eu ver. Uau, que legal. Só não tem o limão. Ah, limão. Não tem o limão, é meu sonho. Mas não tem nada não. Tati, como é que faz essa salada, bebê? Explica aqui pro pessoal. É, minha mãe mandou comprar, minha mãe mandou meu pai comprar, é, calabresa. Calabresa. É, eu, minha mãe ajudou meu a colocar a cebola, é, pimenta de cheiro e a farofa. E o óleo. Farinha e o óleo, né? Show de bola. E essa bebezinha? Tudo bem? Tudo bem, neném? Meu Deus do céu, ela é totalmente séria, acho que ela tá com medo, com medo desse menino. Gil, tu tava consertando o que mesmo, cara? Eu tava tentando ajeitar uma panela elétrica, mas não prestou nada. Essa panela elétrica é da onde? É, da vizinha. Mas tu tava consertando pra ela ou pra vocês? Não, pra ela, ela pediu pra ajeitar a perna. Aí não deu certo. É, vou ter que trocar, vou, vou procurar um, é que nem um... Resistência? É, eu acho que é, né? Uma pecinha que passa a energia pra lá, eu acho que vai ir mais baixa. Ah! Eu arrumei um do forno elétrico, eu tirei, mas não prestou não. Não prestou não. Missão falida. Então bora almoçar, viu? Gustavo Lima! Gustavo Lima, menino! Desperta! Pronto, o Gustavinho tá lá. Pronto, meu Deus do céu. Cara, eu acho muito engraçado o Gustavo, porque ele não conta muita história, cara. Quer ver? Presta atenção, ó. Pensa num cara bom de boia, é o Gustavo. Gustavo acha bonito comer, né, Gustavo? Pronto, que maravilha, então. Deixa eu ver quem é o próximo. A minha. Ela come no prato já, né? É. Ela é mais confortável. Se dá salada, Gordo, tu não quer, não? Quer salada, Gustavo? Não. Não. O que é saudável, o Gustavinho não quer. Olha. Arrocha, meu filho. Meu Deus, olha. Essa atriz de Hollywood. E esse óculos dela. Ah, tá lindona, hein? Ela tá admirada, cara. Ela não tá me conhecendo mais, não. Daqui a pouco ela chora, essa estada. Minizinha. Minizinha. Tá bem, né? Rapaz, vocês não querem comer salada, né, gente? Não, salada é muito gostoso. Olha aí, tá vendo? Meu prato tá lindo, hein? Tá cheirando a queimado, cara. Hã? Aqui dentro tá cheirando a queimado. Foi a panela. O receitouzinho dela. Eu acho que eu enrolei aquela silva isolante, eu acho que aqueceu lá dentro. É, que ela aquece todinho. Não é aquela que tem uma fita térmica aqui. É, e elas tem também... Aqui, não viu aquele... Aquela capinha lá, né? É, é aquela que tem uma fita térmica aqui. Toma aqui. Mulher. Senta no chão. Ela faz essa cachorra. Ela faz porque é naquele momento, né? Não, menina. Eu falo que ela não fez, mas me doei. Ela não fez, mas me desistiu. Mas ela já nasceu os dentinhos, né? Não. Não. Eu senti naquele, nem garantinha, nem doei, se for sete meses. Mas ela já teve força pra ir por favor, não dá jato. Não, não. Mas na verdade, sim. Eu já tive muito ridículo, uns sete e meia tarde, se encontrando as paredes. Sei. É, porque ela vendeu. Dormiu, não deu. É, o Gustavo já tá quase acabando, né? Isso aqui é a geladeira de vocês agora, né? É. Cadê aquela? Queimou no dia da mudança. Ah, queimou no dia da mudança. Mas ela já era muito bem ainda. Já quer almoçar? Quanto tempo que aquela geladeira tinha? Nada mais que eu gostava. O tempo das meninas. O tempo das meninas ainda, né? Porque eu ganhei, ela já usava. Ah, rapaz, a geladeira da galera queimou, pessoal. Ela virou o quê? Ela virou o guarda-roupa. Tá aqui o guarda-roupa, né? Cadê ela? Tá aqui na cozinha. Ah, a geladeira virou um guarda-roupa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas é assim mesmo. Na casa da gente, ó, é assim que funciona. A geladeira queima, vira o guarda-roupa, né? Ali tem a dispensinha em cima. Mas tá bom. Mas a bichinha também foi guerreira, ó. Porque ela ganhou de outra pessoa, galera. Poxa, rapaz, que notícia triste a gente recebe agora, nesse momento. Pode ser, vai tirar, Gil. Pode tirar, Gil. Tô comida logo, viu? A gente tira por último. Aí isso aqui... Aí tem que tá comprando gelo direto ou como é que é? É, né? Quando eu congelo aí na casa do vidrinho aqui do lado, aí eles dão as garrafas congeladas. E ali atrás também. Entendi. Mas é provisório isso aí, provisório. Aí a gente compra o gelo. É barato lá na feira. Um dia. Ligado e repete. Tu quer salado? Uhum. Bonito. Nossa, a Vitória não tá assim, né? Tá bom. É porque ela tá tudo ruim. É uma bombonha. Uhum. Ela cansou, será? Tá cantando, né, mano? Tu fez um molho lá, né? Um molho lá. Tem um limão? Agora vocês podem botar. Ô, Wellington, pode tirar a tua comida logo, né? O Wellington já tava triste, irmãiando. Sai cheirosa a comida. Happy! Happy! O refrigerante pra eles é só depois? É. Ah, ele só toma depois de comer refrigerante, hein? Só se comer tudo. Olha a lei, tá vendo? Eu já bebi tudo. Deixa eu ver quem foi que já comeu tudo. Bora ver quem tá ganhando. Ó, o Gustavinho tá quase. Minha filha tá terminando também. Rapaz do Gustavinho. Devagar, tá, meu filho? Come devagar, tá bom? Devagar também. Tranquilo, que vai ter refrigerante pra todo mundo, tá? Ela não come devagar, não. Ela come rápido, é? E tu, come devagar? Não, não come rápido, não. Não? Ela só bebe muito rápido. Ah, ela bebe muito rápido. Colocando só de pouco em pouco, quando vai ver o frato vai enchendo sozinho. Não, parece que hoje tu tá mais acanhado, né? Não, porque hoje tá cedo. Ou será que a comida da Conceição não é tão boa, né, Conceição? Porque nas casas dos outros, né? Não. Ele pegou foi uma bacila na casa da dona Indalina lá, ó. Não, é boa. Só que é cedo. A Conceição preparou tudo cedo. A gente chegou e já tava pronto. É, exatamente. Caso eu não conseguia me filmar. Nove horas diz que o almoço tava pronto, não entendi mais nada. Eu pensei, falei, não, não acredito. Vou lá correr pra ver. Mas não é que tava tudo pronto. Toma, Guilherme. Terminou? Pronto. O prêmio. Legal essa didática aí, né? Só toma açúcar, refrigerante e comer a comida. Já é gorda. Agora pra gostar. A Ingrid... Ela não dá conta de comer quase nada. A Ingrid come um pouco, né? A Mimi já terminou. Gustavo terminou. Guilherme terminou. Mas é satisfatório, né, Conceição? Vê todo mundo assim, os meninos em tudo reunido. Maravilhoso. Já, filhote? Já. Pronto, tá aí. Prato é um. Galera, estreia o novo quadro Comendo Pouco com Elisão Silva TV. Pra você que quer ter uma vida de dieta, é só me seguir no zap zap. Macarrãozinho, né? Galera, só um pouquinho de macarrão, tá bom? A gente não tá tão assim, né? Agora farofa e feijão. Meu Deus do céu. Você tá de brincadeira. Uma das coisas que eu mais amo na vida. Eita, cara. Cara, não tem jeito. Eu já tentei. Eu sempre vou derramar alguma coisa. É regra da minha vida. Não tem jeito. A salada, cadê? Cadê? A salada, praticamente, nenhuma criança comia. E eu ia trazer sorvete e chocolate. Mas, infelizmente, depois do que eu vi hoje, não tem como. Brincadeira, meu povo. Brincadeira não, pessoal. Na hora que acabar a filmagem, ele vai pegar o outro pedaço. Deixa eu ver. Eu não sei comer de colher, de garfo, não. Mas hoje eu vou tentar. Aqui pra meia-noite. E, boa na pepí. Obrigado, Gustavinho, pelo copo. Gente, nos vemos daqui a pouco. Galera, a primeira colher, vocês sabem que é uma colher tradicional. Todo almoço em família. Meu prato menor que o do Eriton. Vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Essa comida foi feita pela Conceição e pela Tati. Foram as duas. Atenção, Brasil. Solta os cachorros. Ana Maria Bela. Espetacular. Sem palavras. Tá muito bom. Nossa, cara. Mais uma, porque eu não tô acreditando ainda. Tava bom, Gustavo? Mesmo? Tava bom mesmo? Muro de pimenta, é? Bota aqui pra mim, por favor. Arde muito, 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 muito. Bota só um pouco. Só um pouquinho. Tá bom? Minha, tu botou demais, Jesus. Ela só queima, mas ela não arde, ela não arde. Tu que fez, Gil? O Gil falou que a pimenta só queima, não arde, não. Tu que fez essa, foi? Não, essa aí. Foi eu. Ah. Olha o que fez, seu pai, não conseguiu com o pimenta. Ah, ele que trouxe. O que eu tô com o pimenta, tu fez? Ai, o Flávio tem que colocar as pimentas dentro. Tá, é almoço bom, meu Deus do céu. O Gil sabe fazer feijão bom mesmo, é o Gil. É? O Gil sabe fazer feijão bom, é? Dá sim, não é? Temos temperinhas de pimenta, né? Temos temperinhas de pimenta, né? Meu Deus do céu. Eu que não aprendi a fazer feijão, porque tem temperinhas de pimenta. Qual é o segredo, Gil? Eu fiquei com medo de não conseguir comer essa comida toda. Mas agora... Tem que arribar o pano, né? Que tá fechado, porque tá quente. Aí, galera. Tem que arribar o pano, né? Tem que arribar o pano, né? Tem que arribar o pano, né? Tem que arbre o pano. Tem que arribar o pano. Tem que arribar o pano. E aí, gente? Eu não tenho a mani mais, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá ardendo, Conceição? Botou muita pimenta. Botou muita pimenta. Mas é bom. Meu ardeu também, ó. Foi só um pouquinho que tu colocou no dedo. Essa pimenta arde demais. Não quero mais nem saber dela, não. Gente, o Gustavo teve um sonho inédito. Conta pro pessoal, mas conta em voz alta. Fala um pouco mais alto, vai. O que foi que o meu filho sonhou essa noite? É. Tu sonhou com um monte de dinheiro e moeda no chão. Aí tu pegava. E aí? Tu jantava todinho. Quanto tinha dinheiro, tu sabe? Tinha muito dinheiro. Aí tu pegava o dinheiro. E aí depois? Tu fazia o quê? Tu comprava alguma coisa? Só guardava. Ah, guardava. No sonho tu falava com a tua mãe ou não? Ou tua mãe não apareceu? Quem é que apareceu no teu sonho? Só tu mesmo no sonho, era? Aí tu ficou rico. E foi pra onde? Quando liga a câmera frontal, ele fica só se olhando. É. Ele não consegue conversar. Gustavo, quando tu pegou o dinheiro, tu foi pra onde? Ou tu acordou? Foi comprar um negócio? O quê? Eu acho que ele não tá mais sano. Ele tá criando agora. A parte que ele viu o dinheiro no chão, acredito. Mas agora disse que já foi comprar um negócio. O quê que tu comprou? Pirulito. Hum, pirulito. Acerta então. Parabéns pelo teu sonho, viu? Vamos já tornar isso realidade. Parabéns pelo teu sonho, viu? Parabéns pelo teu sonho. Bora comprar um sorvete? Bora comprar um sorvete? Onde é que vende sorvete? Aonde? Tu vai lá comprar pra nós sorvete? Quer, Gustavo? Pois pronto. Vamos lá comprar um sorvete. Vamos lá comprar um sorvete. somente o o e e que a a a a a a Gente, tá tudo bem? Ou não? Sim, sim. Daqui a pouco chega o nosso sorvete, né? Enquanto isso, o Gustavinho vai cantar uma música. Tá bom, Gustavinho? Pode começar, que as meninas vão te ajudar. Vocês três, bora, bora, bora. Vai, que música tu quer? Corre pra rocha, então. Ai, tô da hora. Essa daqui não gostou do sapo lá pro pé, não. Qual é que tu quer, então? Pode ser, Boboletinha? Pode, então. Vai lá. Tudo pra mim? Boboletinha? Quem quer Boboletinha, levanta a mão. Eu. Pois pronto, pode cantar. Rocha, vai. Vai. Boboletinha. Ela errou. Ela errou. É, mimi. Tá, essa daí vocês não estão sabendo muito bem, não. Bora, sapo? Eu sei. Então canta a hora do sapo. Um sapo, não lavo o pé. Não mora por ver o lagoa, não lavo o pé, porque não quer mais que chulé. Olha, eu gostei. Canta a outra. Meu pitinho amarelinho. Dá não. Vai. Meu pitinho amarelinho. Tá, daqui da minha mão. Meu pitinho amarelinho. Quer comer peixão. Seis três três, eles vêm caixão. Ele bate as aves e faz piu-piu. Tem um pitinho amarelinho. Eu ganho a água. Ele bate as aves e faz piu-piu. Ô, tio, meu Deus. Vocês estão lá. Tá comendo comida normal, né? Eu comi. Só não fiz anúncio inteiro. Hum. Só a papinha, né? É, eu tô... Tá almoçando Um pouquinho pro tio, me dá um pouquinho Quem é que pode me dar um pouquinho? Olha um pouquinho do Gustavo Não, Gustavinho, tô brincando Come, bora ver, come, come, come Aêêêêê Esse é de que? Floco Tu sabe o sabor, não? Napolitano? Chocolate Chocolate Morango dessa cor, né? Pega, papai Pega Passa a Camila e a Vitória como tudo, hein? Meu Deus do céu É, pode ter essa aqui, né? É que nem a irmã É que nem a irmã, né? Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Aí Tchau, a gente tá indo embora Tchau, 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 tchau